Duda, ele é o pai do funk da sacanagem, que tá aí hoje no hype total. Serginho, o cara que começou com essa porra aí, né? Depois disso tudo, tu ainda tem dúvida? É. Que é o paizão, Dudu? Não é o paizão? Claro, com certeza. O maluco veio depois lá. Qual é o maluco? O cantor veio depois, né, compadre? É, é, porque cê vê só. Depois ele meteu na 4x4. A gente zoa, o uísque e energia, o cantabula é boa. O, e, ah, e o bagulho tá sério, vai rolar o ar do tempo. Só que antes disso já tinha, demorou, demorou, vamos lá. E, vila mimosa, qualquer dia, tamo aí. Então eu já vejo isso, mas o Cato era meu irmãozão, compadre. Foi outra morte que eu senti pra caramba. Esse é outro gente boa, né? Puta cara bacana. É, a gente conversava muito. Eu gravei várias vezes com ele. Até hoje a gente nota isso. Gente finíssima. Adorado, sabe esses dias? E que hora dizer nada? Caramba, nem faz assim. Aí fala, ô, Cato, fica devagar aí, tá bebendo muito, tá indo muita geração. Cedinho, tá tranquilo. Tá tranquilo. É, irmão, tá tranquilo mesmo. Era uma coisa assim, né? Esse era outro gente boa. Pô, ele tinha 30 mulheres mesmo, era zoeira essa porra. Ele tinha, compadre. Ele mandava um salam aleico, aleito salam, ele mandava. Mandava, mandava. Mandava, é. E ele era um cara instruído. Sim. Muito, muito. Ele tinha um... Inteligentíssimo. Uma instrução. Um teologia, ele era formado em teologia, ele era um teólogo. Ele lia muito, né? Mas também só andava doidão, tinha que ler. Ele era a maior figura. Agora, deixa eu mandar um beijo aqui pra Silvia, minha grande amiga Silvia, né? Eu tenho uma música que... A última música que ele fez e ninguém toca, só eu toco. E ele diz que a Silvia ajudou ele, que é a música que ele fez pra Silvia. Eu vou te mandar ela depois. Mandar. Pra você ver, tem uma parte da música que tu vê a voz do Negão até emocionado, né? E ele diz que ele viveu tudo, mas o tudo que ele tinha que viver tava resumindo na Silvia. Muito legal a letra da música. Que bacana. É. Então eu... Porra. É. Esse é outro que... São coisas, é. A gente gravou muito com ele, sempre foi respeitador. Quem ainda tem um parceirão no funk aí, que é teu parceiro ainda? Chega junto contigo. Cidinho e Doca, Mascote, Marcinho, Dande Itafarel, MC Galo da Rocinha, o MC Gui aqui de São Paulo, o Neguinho da Cacheta, Danilo e Fabinho, MC Barriga da Baixada, MC Jampou de Porto Alegre, né? É todo mundo. Todo mundo. Todo mundo da colher. Graças a Deus, é, graças a Deus eu sou um artista que todos eles me consideram. MC Cauã, o Coringa. MC Cauã, o Coringa. Aí, é, a gente foi fazer um show em Porto Alegre, tava o Cauã, Guime, Geral. Aí, eu tava descendo do palco, o Coringa ia se apresentar. MC Coringa. Aí ele me viu, caramba, Serginho. Pô, mas me deu um abraço sincero pra caramba. O segurança dele, o Cauã, vambora. E o Cauã virou pro segurança. Aí, Cauã, um beijo no seu coração, viu, meu irmão? Manda um beijo na Juju aí também, que eu acompanho ele nas redes sociais. É o Coringa. O segurança chamando ele e falou assim, ô rapaz, cê sabe com quem eu tô falando? Tô falando com o MC Serginho. Manda esperar lá. Boa, é isso aí, meu. É um moleque, moleque assim... Mó de falar. É mó de falar, com todo o respeito. Sim, sim, lógico. Porque é um homem de família, né? Sujeito homem, né, pai? Pô, aí a atitude dele me impressionou. Ele falou, rapaz, cê sabe com quem eu tô falando? Com o Serginho. É o reconhecimento do que eu e a lacraia plantamos. Perfeito. Um montão de MC tinha neurose. Neurose. Perfeito. Pô, o cara é viado, que não sei o quê. Aí, com a lacraia, ninguém tinha neurose. Sim. Né? Então, quer dizer, graças a Deus. Então, pô, mascote, mascote trata... Cidinho Doca trata a minha filha como sobrinha. O mascote, aniversário da Carol, quando vai ver, ele tá invadindo minha casa lá pra cantar pra sobrinha dele, Carol. E aí... E assim como eu sou com a Cidio Hane, que eu vi pequenininha, os filhos do mascote, Matheus, né? Nós somos uma família. Nós somos exemplos aí pra esses MCs de agora aí. Que do caralho. Que vocês entendam a amizade que os MCs da antiga têm, que a gente trata como família. O Cadu veio depois, mas nem por isso... Já faz parte, né? É, a gente trata ele com... A gente trata de igual para igual. Sim, sim. A palavra dele é ouvida, entendeu? Nós tivemos, nós fomos numa live agora, em Niterói, pra dar uma força pro General Galo da Rocinha. Um cara que plantou o bem pra todo mundo. Todo show, eu termino com uma homenagem ao Claudinho. Pô, o Claudinho morreu na estrada, né, velho? Desde a morte do Claudinho, eu termino cantando o nosso sonho e eu deixo a mensagem que ele sempre dizia, que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Né? É, o Claudinho é um cara que a gente tem que agradecer o resto da vida. Então, é... Os MCs de hoje não tem lembrança. Os MCs de hoje são amigos por temporada. Né? Por sucesso, né? É. Eu tô fazendo uma crítica aqui construtiva. Lógico, lógico. Se não aceitar o que eu tô falando, eu não posso fazer nada. Valeu, obrigada. É o que a gente passa. A internet faz o MCs estourar, o MCs estoura três meses e depois não tá mais aí. Então, toda aquela arrogância, toda aquela prepotência vai de ralo, entendeu? Então, se mire nos MCs da antiga que se respeitam, se tratam como família, né? O Gui é um garoto novo, mas sempre me respeitou o MC Gui aqui. MC Gui, o Gui. O Gui que fez a Fazenda, o MC Gui. Isso, o Gui que fez a Fazenda. Não sei, MC Gui, não aceito que ninguém fale mal dele porque ele é meu amigo. Então, se falar mal de um amigo pra mim, eu fico puto. Vai doer. É, e eu não aceito isso. Então, eu gosto pra caramba do Gui. Ele é gente boa. Os pais dele me tratam bem pra caramba, né? Me reverenciam como ídolo do funk, né? Eu, sinceramente, eu não me vejo dessa forma como ídolo. Eu sou mais um. Caralho, né? Eu sou... Eu sou... Obrigado.